Bom dia Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Vemos nas imagens de satélite que ainda temos áreas de instabilidade se espalhando por grande parte do país. Como tivemos a formação de canais de umidade que sustentaram as chuvas desde a região norte até a região sudeste, é nesta região que a umidade segue mais elevada. De uma maneira geral, o clima acabou influenciando também na produção de banana este ano no estado de São Paulo. Acabou então que essa produção decaiu em quase 50%, por isso que o preço acabou subindo. Só que agora ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda será de chuva sobre o estado. Teremos em torno de 30 milímetros sobre o leste. De uma maneira geral, grande parte da região sul também terá pancadas de chuva que vão ganhar força, principalmente entre o leste catarinense e também do Paraná, com acumulados em torno até dos 50 milímetros. Agora em toda essa área mais central, a chuva volta a perder força, principalmente no interior do nordeste e também estado de Minas Gerais. Na região norte, a chuva continua principalmente entre Rondônia, Amazonas e também o Pará. Agora para o próximo período é que a formação de mais instabilidades na região sul já volta a trazer chuva, que pode recuperar a umidade do solo, principalmente no estado gaúcho, com acumulados que variam dos 50 até os 70 milímetros. O estado de São Paulo também volta a ter chuva forte, com acumulados em torno dos 50 e também o sul do estado de Minas Gerais.